Como ter o poder de controlar o seu tempo, mesmo sem ter uma das joias do infinito? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 5 dicas secretas de como aumentar a sua produtividade e derrotar os grandes vilões contra o tempo num estalar de dedos. Tem um tempinho? Então assiste aí! Vamos lá pessoal, dica número 1. Derrote a ordem negra contra o tempo. Existem alguns grandes vilões que te afetam na sua produtividade de tempo. O primeiro grande vilão é a síndrome da virada do ano. A partir de 2 de janeiro eu vou começar aquela dieta, vou começar um projeto novo. Quem nunca fez um tipo de promessa pra si mesmo e depois de alguns dias acaba não cumprindo, não honrando aquele compromisso, você acaba se frustrando e acaba se desmotivando. A gente acaba levando isso pro nosso dia a dia. A partir de segunda-feira eu vou cuidar daquele projeto, vou dar um foco naquele projeto e isso acaba não acontecendo, você acaba ficando ansioso, preocupado e isso acaba gerando um efeito negativo. Então pare com isso. Segundo grande vilão, a teoria do carro novo. Quem nunca teve aquele sonho de comprar aquele carro que você sempre quis e aí você acaba comprando aquele carro, passa algumas semanas e você acaba perdendo o interesse naquele carro ou acaba achando um outro carro mais interessante. Isso acaba acontecendo também no nosso dia a dia, quando a gente ganha uma promoção ou quando a gente assume um novo projeto, um novo trabalho. A gente acaba tendo uma empolgação imediata e após alguns dias isso acaba indo embora. Isso causa um efeito negativo e fazendo você se desinteressar naquele projeto, naquela produtividade. Preste atenção nisso e tente evitar isso também. Outro grande vilão é o monstro do dia a dia. Quando você não consegue executar as tarefas do dia a dia e aí você leva aquela carga de tarefas pro outro dia e assim pros dias sequentes, você acaba criando um monstro porque aquelas tarefas vão se somar do dia anterior e você vai ficar angustiado com aquilo e isso vai afetar diretamente a sua produtividade. Preste atenção nisso também e tente evitar isso. Mais um grande vilão é a mentira da divisão dos papéis. Todos nós temos diversos papéis em nossa vida. Desempenhamos papel de amigo, de marido, de filho, de gerente, de programador, de desenvolvedor e a gente tem a tendência de achar que esses papéis caminham de forma separada e não é bem isso que acontece. Você precisa trabalhar e equilibrar a sua produtividade em cada um desses papéis como se fosse uma balança, como se fosse um garçom servindo uma comida. Se você deixar a produtividade cair em algum desses papéis, isso fará com que os demais se desequilibrem e afetem diretamente a sua produtividade. Por fim, o último vilão, a procrastinação. Esse, para mim, é o grande Thanos como vilão contra o tempo. E procrastinar não é apenas você deixar para o último dia aquelas tarefas que você precisa desempenhar para aquele determinado projeto. Procrastinar é também você colocar no teu dia a dia tarefas que não são produtivas. Tarefas diárias que você vai encaixando ali no tempo em que você estaria desempenhando as funções para concluir aquele projeto. Então vamos pensar nisso como um grande vilão. Eu mesmo descobri que eu sou um grande procrastinador. Então eu procurei trabalhar isso e isso afetou diretamente a minha produtividade. Vamos para a dica número 2. Crie um bloco de... Só não. Crie um bloco de respostas. A cada interrupção que você tem no seu dia a dia, você acaba criando micro distrações. O que acontece? Quando você vai responder um WhatsApp, vai olhar o seu Facebook, vai olhar uma notícia no site de notícia, vai atender um e-mail ou vai atender uma pessoa que acabou de chegar sem avisar na sua mesa. Essas micro distrações, elas fazem com que o seu cérebro perca o foco do que você estava fazendo. E aí você vai levar um tempo para o teu cérebro voltar ao foco do que você estava fazendo. Então por que não criar um horário, ou um determinado dia, ou um horário do dia, para que você crie o bloco de respostas? É o tempo que você vai parar tudo o que você está fazendo para você dar vazão a essas respostas e evitar essas micro distrações no seu dia a dia, aumentando a sua produtividade. Dica número 3. Ser ocupado não é ser produtivo. E as tarefas nunca acabam. Não importa o quanto você trabalha, não importa o que você faça durante o dia, as tarefas sempre vão estar lá, mais tarefas sempre vão estar lá no outro dia. Então quanto antes você entender isso e aceitar, menos angustiado você vai ficar, menos ansioso você vai ficar, fazendo com que a sua produtividade aumente no dia a dia. Vamos para a dica número 4, que na minha opinião é a dica mais importante desse vídeo. Para você aprender a tocar violão, um novo esporte, uma nova tarefa, uma nova função, você precisa de um método que te faça aprender aquilo, correto? Para que você possa aprender corretamente e ser produtivo naquilo. Para a produtividade de tempo, é a mesma coisa. Para você se tornar um mago supremo do tempo, você precisa de um MPI, um método de produtividade inteligente. No meu caso, eu uso um MPI que tem três grandes heróis. O primeiro deles é o ciclo semanal. No final do domingo, como exemplo, um dia ou uma hora que você tiver com a cabeça tranquila na semana, você vai pegar uma folha de papel e vai dividir quatro quadrantes. Em cada um desses quadrantes, você vai colocar os papéis que você precisa trabalhar a produtividade. Então, na parte de cima, nos primeiros dois quadrantes, você vai colocar os papéis onde você precisa dar destaque, onde você precisa trabalhar o equilíbrio na semana. No quadrante de baixo, você vai separar um quadrante para colocar as funções de produtividade, ou seja, aquelas tarefas que vão te levar a chegar, a alcançar o seu objetivo. E você vai separar um quadrante para colocar as tarefas diversas, que são aquelas tarefas obrigatórias do dia a dia, o bloco de respostas que eu citei antes também. O segundo grande herói do MPI que eu utilizo é a folha de produtividade. É uma forma de você institucionalizar a sua produtividade e separar as suas ações diárias. Você vai colocar nessa folha qual é o enfoque principal daquele seu dia, do próximo dia. Você vai colocar cinco tarefas essenciais que você precisa realizar naquele dia. Você vai também colocar três coisas que você não pode de forma alguma fazer naquele dia, três erros que você não pode cometer naquele dia. Assim como também nessa folha, você vai relatar quais foram as coisas que você aprendeu naquele dia. Eu particularmente acho que você passar um dia sem aprender alguma coisa não foi um dia produtivo. E por fim, nessa folha de produtividade, você vai colocar também três coisas que você é grato. Isso faz você trabalhar o seu pensamento positivo, que é um dos fatos que a gente vai falar também na próxima dita. O último grande herói do meu MPI é o DRD, que é um acrônico para descarregar, reunir e distribuir. Através do DRD, eu consigo primeiro descarregar todas as minhas tarefas num papel. Então eu vou relacionar num papel todas as tarefas diárias que eu executo, desde as mais simples, como levantar, acordar, escovar os dentes, passando por tarefas mais complexas do meu dia a dia. Assim eu consigo listar e ter uma visão de cima de todas as tarefas que eu executo. No segundo passo do DRD, eu faço a reunião dessas tarefas. Então eu vou separar, eu vou criar blocos separando e inserindo as tarefas de acordo com a sua semelhança. Assim eu vou criar blocos onde eu vou enxergar as minhas tarefas de uma forma macro. Por fim, eu vou distribuir esses blocos na minha agenda semanal. Então eu, por exemplo, tenho as terças, quartas e quintas um bloco que eu chamo de bloco de apresentações, que é onde eu vou fazer as minhas apresentações remotas, demonstrando e conversando com possíveis clientes. O DRD, ele é considerado uma evolução semanal. Então você pode ter de uma forma muito mais dinâmica para você entender quais são os papéis que eu preciso equilibrar, quais são as minhas tarefas de produção e quais são os horários específicos que eu vou trabalhar a minha produtividade, evitando aquelas micro distrações que eu comentei anteriormente. Vamos para a dica final, dica número 5. Trabalhe a sua energia física, mental e o seu pensamento positivo. Agora que você já vai utilizar um método de produção inteligente, você precisa cuidar também de dois pontos muito importantes, que é a sua energia física, mental e o seu pensamento positivo. Fazer uma atividade física que você goste regularmente, ela vai te trazer benefícios muito além de só te deixar bonito. Você vai começar a se sentir melhor e, por consequência, você vai conseguir desempenhar os seus papéis de uma forma mais equilibrada, consequentemente te trazendo mais produtividade. Pensamento positivo é outro ponto importante dessa dica. Parece papo de palestra motivacional, não é? Mas não é bem assim. A própria ciência comprova, fisiologicamente, que um pensamento positivo é capaz de destravar algumas reações em cadeia dentro do seu corpo, dentro da sua mente, que vão te fazer caminhar mais firmemente em busca dos seus objetivos. Gostou dessas dicas? Já utilizam o método de produtividade inteligente? Quer compartilhar com a gente? Quer saber mais? Comenta aí nesse vídeo, curte o vídeo e compartilha também com aquele seu amigo que está te devendo um churrasco já faz um tempo e sempre diz que não tem tempo para cumprir. Até mais!